Olá galera, beleza? Mais um vlog aqui especial do canal, né? Falando sobre os últimos anos no escolar, como eles foram as experiências, né? Com esse tempo eu estou na escola aqui também, esse ano eu irei terminar, né galera? Galera, eu comecei e fui bastante novo, né gente? Eu comecei acho que com 6 ou 5 anos de idade, né? Acho que fui lá em 2010, 13 anos, né? Estou no terceiro ano daqui a uns meses, eu te vou formar, é muito orgulho. Então gente, foi 3 escolas a toda na minha vida, essa última foi a ensino médio, a outra foi do sexto ano até o nome, a primeira que entrei foi da educação infantil e infantis até o quinto ano, né? Eu conheci grandes, pessoas legais, algumas nem tanto, mas vivendo e aprendendo, né? Cara, eu nunca pensei que chegaria há 10 anos atrás, nem ligava pra esse negócio, mas eu acho que nem sabia direito, porque eu era meio lego, né? Você vê que antigamente eu esforçava menos, mas a partir do quarto ano eu comecei a esforçar demais, no terceiro ano. Eu não sei como é que você está sejando, mas essas dias, e sempre a educação muda, né? Apesar que algumas coisas escolas acham que exageram, né? Também se ensino médio eu também acho, putz, manau, desnecessário, né? Matérias minha, meh, bobas, então é isso aí, sempre estude, desorgulho seus pais que me gostam. Terceiro ano, mano, agora, quem sabe no futuro eu mostre minha fase, que aqui também é difícil mostrar a fase, até esse terceiro ano. Terceiro ano também tem viagens, né? Mas uma nova fase na minha vida, ano que vem, se você quiser que eu iniciar, né? Novas experiências, né? Sinto que a escola é um ciclo que me prepara pra vida, né? Esse ciclo tem todo fim em cada ciclo na vida, né? Então é isso aí, é galera, estudar, eu tenho orgulho, eu estou há uns 18 anos, até a data, daqui a uns 4 meses, devo fazer 19. É, podia estar um pouco melhor adiantado, mas é isso aí. Pois é, né, gente, agora, depois de terminar os estudos, trabalhar, né? Que é importante pra mim, pra todos nós, agora, tentar pegar o dinheiro aqui, dos meus trabalhos, emprego, né? Que quero ter, ainda pretendo ir lá mais frente, não investir mais na qualidade do canal, que está tornando dias que não nível, qualidade de fórum, chá, chá, né? Mas tem canais que começam assim, pequenos, não basta desistir, que tem canais que sofreram depois de 7, 10 anos, ou depois de 14, né? Como sei que eu já vi, mas aí nunca desistir, né? Na escola também foi laguas peresco, eu também tive muitas pessoas, ao longo de cada série que eu sinto que a minha timidez ia perdendo, né? Tipo assim, ia se tornar alguém menos tímido demais, que era desesperado, mas comecei a ser um pouco mais especial, fazer mais amigos com o passar dos tempos. Espero que consiga melhorar as minhas relações no meio de trabalho. Também, me sinto muitas dicas, algumas facilidades e conseguir a minha independência financeira. Pois é, é isso aí galera, eu sei mais um fim do meu frog, e valeu, até o próximo vídeo, só um vídeo por mês, pelo menos eu trago, felizmente, lamentavelmente. É isso aí, valeu, tchau. 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 Tchau.